O homem na terra prepara-se através do ensino para conseguir atestados de competência. Organiza medidas adequadas para assegurar a eficiência administrativa. Planifica a economia, imuniza-se contra doenças, dirige realizações. Garantindo-nos contra aflições destrutivas e inúteis, urge a regimentar as próprias forças para sabermos facear as renovações que a vida nos apresenta. Enquanto no mundo físico aspiraríamos a ver nossos filhos detidos de modo permanente no encanto verde da infância, mas é preciso adestrar-nos em experiência, a fim de observá-los adultos com as provas e tarefas que hajam trazido à reencarnação. Ante as promessas de felicidade no casamento, quanto na edificação conjugal desejaríamos eternizar-lhe as alegrias do início, todavia é forçoso acolher sem alarde as lutas e deveres que nos são impostos pelo instituto familiar. Estimaríamos manter inalteráveis as nossas afeições, entretanto a obra da evolução e o esforço de resgate variam de criatura para criatura, compelindo-nos muitas vezes a separações transitórias e necessárias. Insurgimos-nos habitualmente contra a desencarnação de pessoas queridas. No entanto, segundo as leis que nos regem, a terra, a saída do carro físico é diferente para cada um, em particular. Compreendamos que as nossas telas de serviço se modificam de maneira constante e atendamos às transformações da existência com um espírito de aceitação e serenidade. Para isso, é preciso estejamos vivendo prontos a servir como e onde estivermos, reconhecendo que Deus, pelo mecanismo das circunstâncias, nos oferece invariavelmente todos os recursos de que necessitamos e, quanto ao que possamos receber, nos dá sempre o melhor. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier Coragem Legenda Adriana Zanotto